Jesus, obrigado Senhor, por minha arte eu consigo alegrar o meu povo brasileiro. Jesus, obrigado Senhor, por este dom que o Senhor me deu, o dom de poder ser banheiro. Vai, Jesus, obrigado Senhor, por minha arte eu consigo alegrar o meu povo brasileiro. Jesus, obrigado Senhor, por este dom que o Senhor me deu, o dom de poder ser banheiro. Levando a alegria em minha forma de tocar, botando a harmonia em meio a poesia. Levo a fé em Jesus Cristo, pra criança e pro mamanjo, através das repicadas do meu banjo. Jesus, sei que esse é meu chamado, nele eu me entrego por inteiro. Obrigado Deus, pelo dom de ser banheiro. Jesus, obrigado Senhor, por minha arte eu consigo alegrar o meu povo brasileiro. Jesus, obrigado Senhor, por este dom que o Senhor me deu, o dom de poder ser banheiro. Jesus, obrigado Senhor, por esse dom que o Senhor me deu, o dom de poder ser banheiro. E ele me tocou, o fazendo tocar, sentindo em meio ao som a linda melodia. Contemplando assim minha maneira de expressar, num santo sentimento que vai se espalhando. Meu dom a te entrego, com a intenção de te adorar. Jesus, obrigado Senhor, por esse dom que o Senhor me deu, o dom de poder ser banheiro. Mas Jesus, obrigado Senhor, por esse dom que o Senhor me deu, o dom de poder ser banheiro. O dom que o Senhor me deu, o dom de poder ser banheiro. O dom que o Senhor me deu, o dom de poder ser banheiro. E dá-lhe mais o... Aleluia! Aleluia! Olha o samba aí! Viver sem esse amor Na doce arte de amar É um arco-íris sem cor E a estrela não brilhará É perder todo o saber É tudo se complicar É compelir sua fé E ter sempre que errar Me calei nessa dura missão Decidi Só sobrar dos princípios dessa aprovação Mergulhei Tentando encontrar A paz de quem me faz regozijar Assim não dá Assim não dá Viver sem esse amor É dia sem calor É noite sem luar Manhã sem gojear dos pássaros É girassol sem beija-flor É chuva sem molhar Assim não dá Assim não dá Viver sem esse amor É andar na contramão Cantar sem ter o tom É o cavaquinho sem o violão Ilusão Ilusão Contradição Viver assim não faz Sentido Viver sem esse amor Na doce arte de amar É um arco-íris sem cor E a estrela não brilhará É perder todo saber É tudo se complicar É compelir sua fé E ter sempre que errar Me calei nessa dura missão Decidi Só sobrar dos princípios dessa aprovação Eu mergulhei Tentando encontrar Tentando encontrar A paz de quem me faz Regozijar Assim não dá Viver sem esse amor É dia sem calor É noite sem luar Manhã sem gojear dos pássaros É girassol sem beija-flor É chuva sem molhar Assim não dá Viver sem esse amor É andar na contramão Cantar sem ter o tom É o cavaquinho sem o violão Ilusão Contradição Viver assim não faz Sentido Assim não dá Viver sem esse amor É dia sem calor É noite sem luar Manhã sem gojear dos pássaros É girassol sem beija-flor É chuva sem molhar Viver assim não dá Viver sem esse amor É andar na contramão É andar na contramão Cantar sem ter o tom É o cavaquinho sem o violão É o cavaquinho sem o violão Ilusão Contradição Viver assim não faz Sentido 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 É láiá 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 Eu sei esse momento vai passar Todo esse mal Cessar Pois cremos no Deus vivo Só ele tem poder De tudo isso transformar Eu sei esse momento vai passar Todo esse mal Cessar Pois cremos no Deus vivo Só ele tem poder De tudo isso transformar Só ele nos dá Real esperança É nele que está Nossa confiança Água em vinho ele transformou O pão e o peixe ele multiplicou E tudo em seu controle está Pra que remar contra a maré Se sobre as águas nos põe de pé Confia em Deus Confia em Deus Isso vai passar Só o Senhor é Deus E ele é o Senhor Já dissipou o mal Sim, vida derramou A praga nos livrou Te chama com amor Para mudar sua vida Para mudar sua vida Jesus Cristo Senhor Láiá 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 Tudo em seu controle está. Pra que remar contra a maré. Se sobre as águas nos põe de pé. Confia em Deus. Isso vai passar. Só o Senhor é Deus. A mãe da Petirinha. O Senhor é o Senhor. Já dissipou o mal. Sim, vida, velho, amor. A praga nos livrou. Te chama com amor. Para mudar sua vida. Vamos, é Gil, me ziza. Jesus Cristo, sim. E laia, laia, laia. A glória do Senhor. E laia, laia, laia. E laia, laia. Jesus tem mudança. E laia, laia, laia. E laia, laia. Laia, laia, laia. Alô, grupo Sarafi. Laia, laia. Alex Venâncio na área. Laia, laia, laia. Alô, pastor Mauro. Laia, laia, laia. Laia, laia. Na minha tristeza encontrei Jesus. Que bonito! Batendo na porta do meu coração. Sofrendo com os meus pecados. Me senti angustiado. Sem achar a solução. Percebi que sozinho andava. Laia, laia, laia. Quis voltar ao caminho da luz. Que meu lugar foi crucificado. Morreu pelos meus pecados. O seu nome é Jesus. É Jesus. Preciso de ti. Preciso de ti. A minha alegria é sua companhia dentro de mim. Senhor, não dá. Senhor, não dá. Preciso de ti. Preciso de ti. Com sua presença. Minha fé aumenta. Hoje sou feliz. Na minha tristeza encontrei Jesus. Batendo na porta do meu coração. Sofrendo com os meus pecados. Eu me senti angustiado. Sem achar a solução. Quando percebi, percebi que sozinho andava. Laia, laia. Quis voltar ao caminho da luz. Meu lugar foi crucificado. Morreu pelos meus pecados. O seu nome é Jesus. É Jesus. Senhor, não dá. Não dá. Preciso de ti. Preciso de ti. A minha alegria é sua companhia dentro de mim. Senhor, não dá. Senhor, não dá. Não dá. Preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Com sua presença. Minha fé aumenta. Hoje sou feliz. Na minha tristeza encontrei Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Ele é o Criador. Que bonito esse B9, pastor. Alô, Paulo Celso. Criador, tira de mim a mão da... Edivaldo Fortunato. Enche com tua verdade. Enche com tua verdade. Enche com tua verdade. Criador. Criador. As coisas velhas já se passaram, sou nova criatura e tudo novo se fez. Criador. 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 Sei que tu não dorme nem. Tosqueneja. Me guarda na minha peleja. Criador. E sempre me faz triunfar. Criador. Criador. Aleluia. Criador. Tira de mim a manhã... Criador. Enche com tua verdade. Brinda o meu coração. Criador. 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 Meu conceito será com sua unção Criador, as coisas velhas já se passaram Sou nova criatura e tudo novo se fez Criador, sei que tu não dominei Tosquenesa me guarda na minha peleja E sempre me faz triunfar Criador, criador, criador As coisas velhas já se passaram Sou nova criatura e tudo novo se fez Criador, criador, sei que tu não dominei Tosquenesa me guarda na minha peleja E sempre me faz triunfar Sou nova criatura e tudo novo se fez Se fez Criador, 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 criador Criador, criador, criador Criador, criador Criador, criador Criador, criador Criador, 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 Criador Eu encontrei sentimento completo que me fez liberto Para viver sensação nesse mundo que por um segundo me fez Renascer é aquilo que a redenção me preparou Redenção, o seu nome é Jesus, é amor, salvação Libertação, se entregou numa cruz, nunca vi tal amor Por mim assim, a palavra resume a minha felicidade Procurei e comprou o que há melhor em mim Te entregar o louvor de dentro do meu coração Procurei entender o que não tem explicação O nosso Deus é sagrado, divino, ele é rei, é redenção Procurei compor o que há melhor em mim Te entregar o louvor de dentro do meu coração Procurei entender o que não tem explicação O nosso Deus é sagrado, divino, ele é rei, é rei, é redenção Encontrei sentimento completo que me fez liberto Para viver sensação nesse mundo que por um segundo me fez Renascer Foi aquilo que a redenção Me preparou Redenção O seu nome é Jesus É amor, salvação Libertação Se na cruz se entregou Nunca vi tal amor Por mim assim A palavra resume A minha felicidade Alex Vireira Procurei compor O que há melhor em mim Te entrega no louvor Que dentro do meu coração Procurei entender O que não tem explicação O nosso Deus é sagrado É divino, é rei É rei Procurei compor Procurei compor O que há melhor em mim Te entrega no louvor Que dentro do meu coração Procurei entender O que não tem explicação O nosso Deus é sagrado É divino, é rei É rei Valeu, Jean Minha vida mudou, hein, meu irmão E atua aí Alex Venance e Danilo Alexandre Na hora que Jesus chegou Ficou tudo diferente Transformou meu jeito de amar Me fez renascer Fez tudo novo em mim Mudou meu modo de ser Aprendi o que é amar A confiar em seu querer Agora desce Agora desce Descite e desto Não quero mais olhar pra trás Senhor, o teu amor É o que me satisfaz Na hora Na hora que Jesus chegou Ficou tudo diferente Alô, Mestre Coruja Acordou de ouro O meu jeito de amar Me fez renascer Fez tudo novo Fez tudo novo em mim Mudou meu modo de ser Aprendi o que é amar A confiar em seu querer Agora desce Descite e desto Não quero mais olhar pra trás Senhor, o seu amor É o que me satisfaz Hoje minha vida mudou São dias refletos de luz Divo louvando e adorando O nome de Jesus De Jesus E aqueles dias de opressão Viraram momentos de paz Hoje tenho nova vida No braço do Pai Do Pai Hoje minha vida mudou São dias refletos de luz Divo louvando e adorando O nome de Jesus De Jesus E aqueles dias de opressão Viraram momentos de paz Hoje tenho nova vida No braço do Pai Na hora Na hora que Jesus chegou Ficou tudo diferente Transformou meu jeito de amar Me fez renascer Fez tudo novo em mim Fez tudo novo em mim Mudou o meu modo de ser Aprendi o que é amar A confiar em seu querer Agora decida do Pai Agora decidi testou Não quero mais olhar pra trás Senhor, teu amor é o que me satisfaz Fala Danilo Hoje minha vida mudou Hoje minha vida mudou São dias refletos de luz Vivo louvando e adorando O nome de Jesus E aqueles dias de Jesus E aqueles dias de opressão E aqueles dias de opressão Viraram momentos de paz Hoje tenho nova vida Nos braços do Pai Do Pai Hoje minha vida mudou São dias refletos de luz Vivo louvando e adorando O nome de Jesus E aqueles dias de opressão Viraram momentos de paz Hoje tenho nova vida Nos braços do Pai Que bonito Alô Coruja Ouve essa mensagem de Jesus aí Meu irmão Pra não Quebrar a corrente Ter fé Pisar na sedente O amor Que envolve a gente O amor Que envolve a gente Pra não Pra não Quebrar a corrente Ter fé Pisar na serpente O amor Que envolve a gente O amor Que envolve a gente O amor de Deus Irradia e faz a contenda Virar comunhão Liberdade, liberdade É ter o Senhor No meu coração Conheci meu Salvador Conheci meu Salvador E por isso Eu sou feliz Jogo água e a sedente Hoje eu tenho uma nova raiz Pra não Quebrar a corrente Ter fé Ter fé Ter fé Pisar na serpente O amor Que envolve a gente O amor Que envolve a gente Eu disse pra não Pra não Quebrar a corrente Ter fé Pisar na serpente O amor Que bonito Que bonito O amor Aleluia Jesus Envolve a gente Teu amor Me amou Primeiro me livrou Da morte Me deu direção Me livrou dos meus pecados Hoje eu quero adorar Esta é minha visão Sou partideiro de Deus Sou partideiro de Deus O meu samba Exalta Jesus E levar a humanidade A esperança Que está lá na cruz Pra não Aleluia Quebrar a corrente Ter fé Ter fé Pisar na serpente O amor Que envolve a gente O amor Que envolve a gente Eu disse pra não Batuca Pra não Quebrar a corrente Ter fé Pisar na serpente O amor Que envolve a gente O amor Que envolve a gente O amor Que envolve a gente Eu disse pra não Quebrar a corrente Ter fé Pisar na serpente O amor Que envolve a gente O amor Que envolve a gente O amor de Jesus Cristo Me deixa feliz Me deixa sorridente O amor Que envolve a gente O amor Que envolve a gente Liberdade é liberdade E a serpente E a serpente é servir a Jesus E eu vivo contente Aleluia O amor Que envolve a gente Que envolve a gente O amor Danilo Alexandre Que envolve a gente O amor Que envolve a gente Bonito O amor Que envolve a gente Hoje eu vivo Hoje eu vivo Liberdade Hoje eu vivo feliz Hoje eu vivo contente Sorridente O amor Que envolve a gente Olha o Alex Eu disse o amor O amor Que envolve a gente O amor de Cristo O amor Que envolve a gente Olha o Dama A graça A graça é A graça é Segredo de tudo Contudo Vai nos levar A alçar os voos Bem mais altos E transformar Os conceitos Que eu tenho da vida E nos mostrar Que ele é real E a saída A graça é A graça é O segredo de tudo Contudo Vai nos levar A alçar os voos Bem mais altos E transformar Os conceitos Que eu tenho da vida E nos mostrar Que ele é real A saída Baixinho Se entregou por nós Eu clamo em alta voz Sou filho do amor infinito Meu Cristo jamais foi vencido A graça é O segredo de tudo Contudo vai nos levar A alçar o voo Os bem mais altos E transformar O conceito que eu tenho da vida E nos mostra Jesus Cristo Que ele é o real e a sair A saída A graça é O segredo de tudo Contudo vai nos levar A alçar o voo Os bem mais altos E transformar O conceito que eu tenho da vida E nos mostra Que ele é real E a saída Favor e merecido Por ele concebido E tudo que ele passou Foi feito Se entregou por nós Eu clamo em alta voz Sou filho do amor infinito Meu Cristo jamais foi vencido A graça é O segredo de tudo contudo O segredo de tudo Vai nos levar A alçar o voo Os bem mais altos E transformar Os conceitos que eu tenho da vida E nos mostra Que ele é real e a saída A alçar o voo E transformar Os conceitos que eu tenho da vida E nos mostra Que ele é real e a saída A graça é Glória a Deus Glória a Deus Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Deus eterno e fiel Rei dos reis Emanuel Com sua glória descerá Sua igreja levará Ele é o Salvador Jesus Cristo Redeitor Todo joelho se dobrará E toda língua confessará E vai! Somente Deus é o Senhor Sua vitória chegará Ele é o Deus da provisão Alô, Cacau! Solta nele confiar Somente Deus é o Senhor Sua vitória chegará Ele é o Deus da provisão Solta nele confiar Oh, 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 glórias ao Senhor Oh, 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 glórias ao Senhor Deus eterno e fiel, rei dos ex-Emmanuel Com sua glória tecerá, sua igreja levará Ele é o Salvador, Jesus Cristo Redentor Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Que somente Deus é o Senhor Sua vitória chegará Graças a Deus! Alô, pastor Amara! Alô, pastor Ricardo! Grande abraço! Só basta nele confiar Somente Deus é o Senhor Sua vitória chegará Ele é o Deus da provisão Só basta nele confiar Oh, 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 glórias ao Senhor Oh, 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 glórias ao Senhor Bonito Alô, Caio Prado Alô, Geração Boas Nova Olha que bonito Só pros mais velhos aí, Marcelo Ah, quem dera que você pudesse entender Ah, quem dera que você pudesse entender Que o meu amor, que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crê Que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crê Ah, quem dera que você pudesse entender Ah, quem dera que você pudesse entender Que o meu amor, que o meu amor é tão grande Afez até quem não vê Que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crê Eu sou aquele que te dá abrigo Quando todos negam água e pão Eu sou quem te livra do perigo Sou eu sempre quem estende a mão Ah, quem dera que você pudesse entender Ah, quem dera que você pudesse entender Que o meu amor, que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crê Que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crê Ah, quem dera que você pudesse entender Ah, quem dera que você pudesse entender Que o meu amor, que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crê Que o meu amor é tão grande, alcança até quem não crê Eu sou a pobreza do andarilho, as vestes do imperador Quem quiser saber eu sou, o princípio derradeiro Maravilhoso eu sou Ah, quem dera que você pudesse entender Ah, quem dera que você pudesse entender Que o meu amor, que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crê Que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crê Ah, quem dera que você pudesse entender Ah, quem dera que você pudesse entender Que o meu amor, que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crê Que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crer Eu sou aquele que te dá abrigo Quando todos negam água e pão Eu sou quem te livra do abrigo Sou eu sempre quem estende a mão Ah, quem dera que você pudesse entender Ah, quem dera que você pudesse entender Que o meu amor, que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crer Que o meu amor é tão grande Alcança até quem não crer Ah, quem dera que você pudesse entender Ah, quem dera Ah, quem dera que você pudesse entender Ah, quem dera Se você pudesse entender Sua misericórdia Que lindo! Salvador e tremendo é Meu fado pesado levou Mesmo sem eu merecer E hoje me encontro na sua luz Diz aí meu pastor Tua palavra é quem me guia Loupada para os meus pés Meu refúgio e fortaleza Fonte de amor e paz Tua palavra é quem me guia Loupada para os meus pés Meu refúgio e fortaleza Fonte de amor e paz É Jesus É Jesus Sua graça me mantém de pé E me montou Pelo caminho que sempre eu vou Carregando a minha luz É Jesus Sua misericórdia é que me guia Carregando a minha cruz É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Sua misericórdia é que me guia Salvador e tremendo é Meu fado pesado levou Mesmo sem eu merecer Mesmo sem eu merecer E hoje me encontro na sua luz Diz aí pastor Tua palavra é quem me guia Tua palavra é quem me guia Loupada para os meus pés Meu refúgio e fortaleza É meu Jesus Fonte de amor e paz É Jesus É Jesus Sua graça me mantém de pé E me montou Pelo caminho que sempre eu vou Carregando a minha luz É Jesus É Jesus É Jesus O autor da minha fé É Jesus Sua graça me mantém de pé E me montou Pelo caminho que sempre eu vou Carregando a minha luz Pelo caminho que sempre eu vou É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus O autor da minha fé É Jesus Sua graça me mantém de pé E me montou Pelo caminho que sempre eu vou Carregando a minha luz É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus O autor da minha fé É Jesus 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 Valorizar Agradecer Ao nosso Deus Por tudo o que ele fez E conceder Aleluia! Eu tenho certeza Sim, eu sei que nas lutas Olha só o que ele faz Ele cuida de ti Nos piores momentos Nos momentos de angústia Me ampara, consola Ele toca e acalma A minha alma Para sempre Eu vou, eu torago Deus que merece, eu não vou Eu não merecia Mesmo assim me envolveu De graça e amor Para sempre Não há outro lugar que eu deseja estar Que não seja o altar Me redimiu Nova vida eu só sei adorar Ao Rei do Zeus Rei do Zeus Rei do Zeus Hoje eu tenho vida Rei do Zeus Serão minhas feridas Rei do Zeus E Senhor dos senhores E Senhor dos senhores Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Valorizar Agradecer Agradecer Ao nosso Deus Por tudo que ele fez Me conceder E conceder Se eu sei que nós luta Ele cuida de ti Ele cuida de você Ele cuida de você Da sua casa Meu irmão Nos momentos de angústia Me ampara e consola Ele toca e acalma A minha alma Aleluia Para sempre Para sempre Eu vou exaltar Ao Deus que merece o louvor Eu não merecia E mesmo assim Me envolveu de graça e amor Para sempre Não há outro lugar que eu deseja estar Que não seja o altar Me redimiu Me redimiu Nova vida Eu só sei adorar Ao Rei do Zeus Rei do Zeus Hoje eu tenho vida Rei do Zeus Saram minhas feridas Rei do Zeus E Senhor dos senhores E Senhor dos senhores Autor da salvação Da minha redenção Clame a ele Rei dos reis Hoje eu tenho vida Rei dos reis Saram minhas feridas Rei dos reis E Senhor dos senhores E Senhor dos senhores Ele é meu Deus Diga, diga Rei dos reis Rei dos reis Diga Rei dos reis Hoje eu tenho vida Rei dos reis Saram minhas feridas Rei dos reis Rei dos reis Rei dos reis Hoje eu tenho vida Rei dos reis Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus as adversidades, valoriza a força que você tem ainda para orar, para batalhar não murmura não valorizar valorize os irmãos, os amigos que você tem do seu lado valorize se alguém te repreendeu se alguém te orientou te puxou a orelha valorize, porque isso faz muita diferença na nossa vida valorize, valorize valorize a Deus, valorize ao Senhor, valorize ao rei dos reis, valorize glorifique o nome dele aí no seu bar na sua casa, começa a agradecer agradece aí você que teve a sua perda você perdeu aí o teu ente querido começa a agradecer a Deus pelo tempo que ele teve com você na terra começa a glorificar o nome do Senhor e começa a dizer obrigado Senhor porque esse tempo que ele viveu aqui ao meu lado, que ela viveu aqui ao meu lado, que eu tive minha mãe que eu tive meu pai aqui, Senhor foi um tempo maravilhoso Senhor, eu te glorifico eu te glorifico eu te agradeço, Senhor por tudo aquilo que possa ter perdido porque Deus foi uma experiência maravilhosa e eu sei, Pai que o Senhor tem um novo Senhor tem um novo para nós é um novo tempo é um novo momento então glorifique glorifique exalte agradeça 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 enxugue suas lágrimas porque Deus Deus tem cuidado de você Deus tem cuidado da sua família Deus tem cuidado dos seus sonhos e dos seus caminhos hoje Deus Ele afofa o teu coração Oh, aleluia Ele te traz a paz o bálsamo da paz Oh, aleluia Paz rei do céu rei do céu hoje nós temos vida rei do céu por nossas feridas rei do céu É o Senhor dos senhores Autor da salvação Da nossa redenção Rei dos reis Hoje nós temos vida Rei dos reis Sarou todas as nossas feridas Rei dos reis É o Senhor dos senhores É o nosso Deus Continua bonita assim Querubim, serafins Arcanjos te adoram Envolvidos na glória Que emana do altar A mais bela pureza Que desceu do céu Entronizado em seu povo Emanuel Seu nome constrange E me faz muito bem Se adorar é preciso Ir mais além Deixe-me deitar no seu colo Só pra eu entender Emanuel Emanuel Esse mistério infinito Que viste em você Emanuel Esse é o grande eu sou Emanuel Pra todos sempre em nós Faz de mim o teu querer Tua graça Tua graça Tua graça Tiago Tiago Tua graça Tua graça Tua graça Que emana do altar A mais bela pureza A mais bela pureza Que desceu do céu Entronizado em teu povo Emanuel Deixa eu cantar Deixa eu cantar o nome um pouquinho mais certo Teu amor me constrange Que bonito, Léo Me faz tanto bem Te adorar Te adorar Te adorar Eu preciso Ir mais além Deixe-me deitar no seu colo Já pra eu Eu entender O mistério que existe em Jesus Esse mistério infinito Que existe em você Ele é Deus conosco Diga Emanuel Emanuel Esse é o grande eu sou Emanuel Pra todos sempre em nós Faz de mim o teu querer Tua graça me alcançou Emanuel Esse é o grande eu sou Emanuel Pra todos sempre em nós Faz de mim o teu querer Tua graça Tua graça Oh 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 Vamos adorar o Senhor. Hoje eu acordei, ajoelhei, orei, abri meu coração e entreguei a minha vida em Suas mãos e me acalmei. E com a minha fé o Senhor me pôs de pé e me disse assim, segue Seu caminho, pode confiar em mim, em mim. Eu perguntei, meu Senhor, pra que tanta dor? E Ele respondeu, o deserto faz você crescer. Estou aqui pra te olhar e não vou deixar nada te acontecer. Porque sou teu Deus e basta você crer que tudo vai mudar. Eu nunca vou te abandonar e quando passar você vai ver, ganhar também é perder. É só abrir seu coração, é tempo de renovação. Filho, vem a mim, deixa eu conduzir, segura minha mão. Que tudo isso vai mudar, eu nunca vou te abandonar. E quando passar você vai ver, ganhar também é perder. É só abrir seu coração, é tempo de renovação. Filho, vem a mim, deixa eu conduzir, segura minha mão. Senhor Jesus, maravilhoso e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por essa live abençoada, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Jesus, nós cremos que através desta live pessoas foram alcançadas com a tua presença, através dos louvores. Jesus, que o Senhor possa operar grandemente. Vai visitando, Senhor, todos os nossos parentes que estão enfermos. A sogra do Léo, ó Senhor, abençoa ela e cura. Cura, Pai amado, eu peço entre com providência. Ó Senhor, amanhecendo a Dilson, Senhor. Ó Senhor, também, ó meu Pai, o paizinho do Miguel. Ó Senhor, todos aqueles que estão enfermos ouvindo esta live, Senhor. Que o Senhor possa, ó meu Pai, entrar com providência e colocar a mão nessas enfermidades. Vai de contrauída, Senhor, naquele hospital. Coloca as mãos sobre a enfermidade dele, Senhor, e cura o teu cérebro. Jesus, vai operando, vai trabalhando, Senhor. Vai convertendo o coração dessas pessoas a ouvirem a tua mensagem, Jesus. Ó meu Deus do céu, louvado seja Deus. Baixinho, baixinho, baixinho. Não posso deixar. Você aí, você que ouviu esta live. E de repente se encontra em um lugar onde ninguém está te vendo. Mas saiba que existe um que tudo vê, que está olhando pra você agora. Esse alguém é Jesus Cristo. O onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aí com você. E se você ter fé, você é capaz de sentir ele agora. Não importa o que você está fazendo. De repente você está com a vida totalmente enrolada na prostituição. Nas drogas, nas bebidas, no crime. Eu não sei o que você é. Não sei o que você está fazendo. Mas saiba que pra Jesus não há pecado que não possa ser perdoado. De repente tem uma carga sobre a sua vida, sobre as suas costas. Que é muito pesada e talvez você não está conseguindo mais segurar. Talvez você não está conseguindo mais conviver com esta culpa. Com este rancor, com esta angústia. Saiba, Jesus Cristo lhe disse. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você aí, nesse momento que está nos ouvindo. Faz um sinal de qualquer maneira. De repente fala com o pensamento. Talvez você não possa falar e soltar palavras agora. Mas com o pensamento. Receba agora Jesus como seu único e suficiente salvador. A Bíblia diz. A Bíblia diz. O próprio apóstolo Paulo dizendo a Timóteo. Que se hoje mesmo nós morrermos. Hoje mesmo estaremos com ele. Então se você recebe. Jesus como seu único e suficiente salvador. Saiba que o seu nome agora. Está sendo escrito no livro da vida. E no grande dia. Você encontrará com Jesus face a face. E morará com ele para toda a eternidade. E com todos nós juntos para sempre. No reino da glória. Aonde não há choro. Aonde não há dor. Aonde não há morte. Nem sol para esquentar não vai haver. Nem sol para iluminar não existirá. Porque a própria luz de Deus. Iluminará todo aquele lugar. Receba Jesus como seu único e suficiente salvador. Neste momento. Em nome de Jesus. Senhor nós oramos. Para esta pessoa que agora Senhor. Recebeu o Senhor como seu único e suficiente salvador. Vai atuando Senhor. Vai libertando. Em nome de Jesus. E faça Pai. Com que as suas promessas. Principalmente a de salvação. Se cumpra. Na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Senhor obrigado pela vida do dom da fé Senhor. Obrigado pela vida de cada um que se doou neste projeto. Pois este grupo tem o intuito de te adorar. Obrigado Senhor pela vida do pastor Aguinaldo Silva. E de sua família. Obrigado Senhor. Supre a necessidade do teu filho. E de toda a sua família. Senhor Jesus obrigado pela vida Senhor. Ao meu pai. Do Tiaguinho Freitas Senhor. Que tem se doado. Que tem dado o seu melhor para o Senhor. Abençoa ele, sua esposa, seu filho e sua família. Entra com providência em nome de Jesus. Abençoa Senhor o Danilo Alexandre Senhor. E toda a sua família. Abençoa Pai amado todas as necessidades do teu filho. Supre Pai amado tudo aquilo. Pai amado que muitas vezes a mão dele não alcança. Mas a sua alcança. Porque para o Senhor nada é impossível. Senhor olha com carinho para o Alex Venâncio. Supre as necessidades do teu servo Senhor. Este banjeiro abençoado que está aqui nos abençoando. Ó meu pai com o seu dom e seu talento. Abençoa ele Pai amado prospera na sua vida. Ó meu pai. Tanto física como também espiritual. Nos abençoa Senhor. Ora para nós com carinho. Porque o nosso desejo é te adorar. Senhor se o Senhor não for conosco. Ó meu pai. Não queremos continuar. O Senhor sempre está conosco para que nós possamos prosseguir. Porque ó Pai amado. Se o Senhor não vigiar a cidade. Em vão vigir o sentinela. Então nós estamos aqui porque nós queremos que o Senhor é conosco. Muito obrigado por tudo Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje eu acordei, ajoelhei, orei, abri meu coração e entreguei a minha vida em suas mãos. E me acalmei. E com a minha fé o Senhor me pôs de pé e me disse assim. Segue seu caminho, pode confiar em mim, em mim. Eu perguntei. Eu perguntei. Meu Senhor, pra que tanta dor? E Ele respondeu, o deserto faz você crescer. Estou aqui pra te olhar. E não vou deixar nada te acontecer porque sou teu Deus. E basta você crer que tudo vai mudar. Eu nunca vou te abandonar. E quando passar, você vai ver. Ganhar também é perder. É só abrir seu coração. É tempo de inovação. Filho, vem a mim. Deixa eu conduzir. Segura minha mão. Que tudo isso vai mudar, mudar. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. Você vai ver. Ganhar também é perder. É só abrir seu coração. É tempo de inovação. Filho, vem a mim. Deixa eu conduzir. Segura minha mão. Filho, vem a mim. Hoje eu acordei, ajoelhei, orei, abri meu coração. E entreguei a minha vida em suas mãos, Jesus. E me acalmei. Obrigado, galera. Obrigado a você que ficou até o final. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Valeu. Até a próxima em nome de Jesus. Família Delfino, um beijo. Aleluia. Tchau.